E atenção, você tem visto aqui nos últimos dias algumas reportagens mostrando a situação do eixo Anhanguera. Ontem nós mostramos também acidentes, uma situação complicada aí, e nós mostramos também ônibus dos verdinhos aí circulando no eixo Anhanguera. Por isso, a gente recebe aqui hoje o presidente da CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Tarcísio Abreu, para falar sobre esse assunto e sobre o contrato também, que a gente já questionou e mostrou aqui no Balanço Geral. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Tudo bem? Estamos aqui para a gente poder conversar e tirar todas as dúvidas. Bom, primeiro vamos começar esclarecendo, presidente, esse contrato assinado entre a Metrobus e as empresas de ônibus reunidas, a Taraguaia, a Cotego, para operar no eixo Anhanguera. Foi feito com base em que e o que diz esse contrato? Esse contrato foi um contrato firmado entre as empresas, Aloares. E aqui eu acho que cabe uma observação. Eu acho que tanto você, como a Record, como os outros jornalistas, sempre cobraram da gente atitude, né? Ou seja, que o serviço melhorasse a qualidade do serviço, melhorasse o que estava sendo executado pela Metrobus. E buscando exatamente essa fiscalização, essa cobrança, né? Junto à Metrobus, foi firmado esse acordo. É um acordo operacional, né? Firmado entre as empresas, para que pudesse oferecer o serviço e melhorar a qualidade do serviço que era executado pela Metrobus. Nós todos sabemos a dificuldade que estava tendo, ônibus quebrado, né? Dificuldade de cumprimento de viagem, ônibus de largada. Então, foi exatamente isso. O nosso foco aqui, Aloares, e você que é um fiel cobrador disso, né? E a gente está aqui exatamente para poder lhe responder. Nós fomos buscar solução. Uma solução para que pudesse atender essa oferta e esse serviço. Buscando essa solução, as empresas chegaram a esse acordo operacional, que está amparado pelo contrato de licitação, né? Esse contrato hoje, que foi assinado em 2008, permite que a gente tenha exatamente esse suporte, esse apoio, para que a gente não tenha a degradação do serviço e que a oferta seja cumprida. Agora, presidente Guilherme, a gente tem imagens aí, ó, né? Vários ônibus desses que vieram de Brasília, né? Os verdinhos. Agora, por que que manteve um hábito que tem no transporte coletivo em Goiânia, que os ônibus que não servem mais para circular em Brasília são trazidos para Goiânia? Isso não é de hoje, né? Alguns ônibus nossos aí foram fabricados em 2008. Ou seja, lá em Brasília, ele tem uma idade para circular. Por que que esses ônibus estão sendo adquiridos e aqui eles são apresentados como novos e tudo mais? E a gente tem visto aí uma série desses ônibus quebrados aí. Não tinha outra alternativa que não comprar esses ônibus descartados pelo transporte coletivo de Brasília? Oloares, solução tem e a alternativa era o que estava sendo feito pelo governo do estado junto com a Metrobus. Aquisição dos novos ônibus, ônibus zero. Essa é a solução. Essa é a solução definitiva. Só que você mesmo acompanhou isso. Nós tivemos primeiro a Metrobus junto com o estado dar esclarecimentos para o Ministério Público sobre o contrato e a licitação que estava sendo feita. Depois nós tivemos a suspensão do certame licitatório pelo TSE. Então nós precisamos buscar uma alternativa, buscar uma solução. E ônibus, ele não está pronto. E esses ônibus que nós estamos mostrando aqui, eles estão circulando hoje em Brasília. Fazem parte da operação de Brasília. Esses mesmos ônibus operam em Brasília e circulam em Brasília. Com várias companhias hoje. Da mesma forma, com o mesmo período, mesmo tempo de uso. Então o ônibus, ele não é uma sucata. Ele foi colocado aqui dentro por um processo emergencial. Nós precisamos dar uma solução para o serviço. Nós estávamos tendo só 86 ônibus de largada. E a demanda do Eixaranguera era muito maior. Com essa mudança e com esse incremento de frota, nós já estamos largando agora 112 ônibus. Nós tínhamos disponíveis 88 mil assentos, ou seja, lugares. Agora nós temos 110 mil. Então assim, nós já mudamos o número de viagens de 402 mil viagens para 500 viagens também sendo realizadas. Então é isso que é o nosso objetivo. Ou seja, estamos incrementando o serviço em mais de 25% a 30% na qualidade do serviço que é oferecido hoje. Então essa é uma solução emergencial que foi firmada. Os ônibus estão em operação. São ônibus que têm ar-condicionado, têm uma qualidade melhor do que a frota existente hoje aqui em Goiânia. Os ônibus da Metrobus são ônibus de 2011, a sua maioria. Esses ônibus são 2013 e 2014. Então são ônibus mais novos em relação ao que a gente tem aqui hoje. E mais uma vez, Lourdes, eu me lembro muito bem, já estive aqui com você várias vezes e você sempre me cobrou isso. A melhoria do serviço, a melhoria do serviço. E o que nós estamos oferecendo é exatamente isso, essa melhoria. Para que tenha mais viagens, que o passageiro espere o menor tempo dentro de uma estação, dentro de um terminal. E isso hoje é comprovado. Nós tínhamos aí em fevereiro de 2022, 84% apenas de cumprimento de viagem pela Metrobus. Hoje, nesse último mês, nós tivemos um resultado de 96%, 96,8% para ser bem exato. Então isso é a melhoria do serviço. Mais uma vez, só para concluir, Lourdes, não é a solução definitiva, é uma solução emergencial. A solução definitiva é a aquisição dos ônibus novos que está sendo trabalhado e será executado. Agora, como é que fica a situação, por exemplo, da Metrobus? Esses ônibus, essas empresas que estão trazendo esses ônibus de Brasília, como é que vai ser o pagamento? Isso não vai sucatear ainda mais a Metrobus, que já está, hoje não é mais uma empresa rentável. Estranhamente, é uma empresa que transporta quase 300 mil passageiros por dia, mas não é mais uma empresa rentável. Tem até imagens de ônibus sucateados, ônibus da Metrobus quebrados. Ou seja, não seria estranho isso, deixar sucatear a Metrobus para alugar ônibus de outras empresas? Primeiro ponto, Lourdes, só para a gente atualizar os dados. Hoje, nós não temos mais 300 mil passageiros na Metrobus. Hoje, a Metrobus opera entre 60 e 65 mil passageiros por dia. Então, esse é o volume da Metrobus, não é mais 300 mil, só para a gente atualizar esse dado. Segundo ponto, a dificuldade da Metrobus é exatamente no processo de manutenção. A Metrobus é uma empresa estatal, então todo o processo seu de manutenção precisa de mais tempo. Ela leva mais tempo no seu processo de manutenção, diferente das empresas privadas. Porque aquisição de material, aquisição de insumo, no processo licitatório, é muito mais longo, é muito mais complexo. Então, ela precisa realmente disso. Então, nós não estamos aqui locando ônibus, não existe locação de ônibus. Existe um acordo operacional onde as empresas dividem essa operação com a Metrobus. Então, deixar mais uma vez aqui bem claro, Lourdes, não existe locação de ônibus. Existe um acordo operacional onde as empresas dividem essa operação. Isso é considerado uma inter-área. O que representa isso? São áreas que são divididas. A Metrobus faz parte do lote 1, a Reunidas e a Rápida Araguaia do lote 3. E eles estão dividindo isso. Isso está sendo feito desde 2014 nesse acordo operacional. Então, o que nós estamos buscando aqui é exatamente a melhoria do serviço, para que a gente pudesse ter um serviço que não tivesse falha, que tivesse realmente ônibus rodando, sem aquilo que foi mostrado por vocês mesmos aqui na Record. Então, esse é o foco nosso. Agora, presidente, a pergunta, também um questionamento, não tinha como comprar ônibus novos, não tem outras empresas. Olha para o senhor ver, pneu careca, tudo reformado. E esses ônibus foram apresentados como sendo a nova frota, ônibus novos, são de 2003, 2014? Aqui, Lóris, primeiro ponto. Todos os ônibus que são realizados hoje, operam no sistema, existe um processo de fiscalização, de controle. Nós temos dentro da CMTC um acompanhamento que é feito na garagem e na operação no dia a dia, dentro dos terminais. Então, todos os ônibus, eles são selados, são vistoriados e são acompanhados. Esses ônibus, com ônibus, com pneu, todos eles são, se tiver com alguma irregularidade, são multados. Então, existe um processo hoje de fiscalização e controle dessa frota, realizado pela Metrobus, pela CMTC, que é feito dentro da Metrobus, dentro das demais empresas. Então, existe um processo de controle e acompanhamento. Outra, ônibus novos. O mercado hoje, ele está aquecido, Lóris. Eu estive, semana passada, estive em São Paulo, participando do maior seminário de transporte público da América Latina. Foi em São Paulo, estive lá. Falei com fornecedores, falei com empresas que fornecem o chassi, fornecem a carroceria para os ônibus. E não tem ônibus disponível nesse exato momento. Eles não têm, isso não está pronto. Isso não é um produto que está na prateleira. Isso tem que ser encomendado, tem que ser solicitado. As empresas já fizeram essa solicitação, da mesma forma que o Estado da Metrobus fez a solicitação para aquisição dos ônibus elétricos. Então, isso está em andamento, porque a gente sabe, e eu vou afirmar aqui, a solução definitiva é o ônibus novo. Só que, mais uma vez, nós fomos cobrados inúmeras vezes por vocês da imprensa, por outros órgãos de controle, pelo próprio usuário do transporte, que a gente tivesse a melhor oferta do serviço da Metrobus. E é exatamente isso que nós estamos respondendo, buscando isso. E agora dá para a Metrobus a condição dela recuperar essa frota, dela fazer a sua manutenção, fazer o seu processo, porque ela precisa de um número menor de ônibus. Então, tudo isso foi pensado, foi buscado entre as empresas para que ela pudesse realmente fazer esse acordo operacional e que o sistema voltasse a funcionar como está funcionando hoje. Os números são bem melhores do que nós tínhamos há dois, três meses atrás. E é exatamente isso que nós estamos preocupados, a oferta do serviço para o nosso usuário, Lóris. E é isso que a gente espera, a situação não está boa, a gente tem imagens preocupantes aí. A situação é questionada pelo passageiro, pelo usuário do transporte coletivo. E aí fica aquela história, a Metrobus, em contato com a nossa produção, informou que esses ônibus foram alugados ou foram locados, ou tem esse contrato de cooperação, só muda o nome, mas a finalidade acaba sendo a mesma coisa, né? E que esses ônibus foram locados ou tem esse contrato até que o TCE libere a compra dos ônibus elétricos. Para a gente encerrar, presidente, e se o TCE não liberar o Estado a Metrobus para comprar os ônibus elétricos? As empresas vão assumir o eixo em Anguera? Não, isso não foi discutido sobre isso, Lóris. Nós fizemos uma solicitação emergencial para esse atendimento. Nós não estamos pensando nisso, nós estamos focados na solução junto ao TCE. O Estado está trabalhando nisso, junto com a Metrobus, para que destrave esse processo junto ao TCE, para que ela possa fazer a aquisição dos ônibus novos, elétricos, né? Os 114 ônibus, e que a gente vai continuar operando emergencialmente até que a gente tenha a solução definitiva. Tanto para os ônibus convencionais, como está prevista a renovação da frota, como para o eixo em Anguera. Tarsísio Abreu, presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor, presidente. Boa tarde, Lóris. Estamos sempre à disposição da CMTC para tirar as dúvidas e dar os esclarecimentos que forem necessários sobre o transporte público. Muito obrigado.